Este mês de março será o mês de intensas mobilizações populares em todo o Brasil. Além das lutas que já estão acontecendo, que têm acontecido nas últimas semanas, em virtude da reivindicação salarial de diversas categorias, está acontecendo nos Estados, nas Assembleias Legislativas, a tramitação de propostas de emenda à Constituição que visam alterar a legislação previdenciária para os servidores e servidoras dos Estados e dos municípios. Essas mudanças, com um pouco para lá, um pouco para cá, buscam adequar a legislação nos Estados e nos municípios à legislação federal. Depois da mudança na Constituição Federal feita no ano passado, já aprovada no Congresso Nacional, da mal chamada nova previdência do governo Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes, os Estados e municípios estão buscando, de uma forma ou de outra, ajustar a legislação nos Estados para os servidores estaduais e municipais. E, evidentemente, que isso provoca o protesto e a luta legítima e necessária e justa dos trabalhadores também nos Estados diante de suas Assembleias Legislativas. Nós tivemos também, no mês de fevereiro, 20 dias de greve dos petroleiros contra a demissão de mais de mil trabalhadores e trabalhadoras de uma fábrica de fertilizantes subsidiária da Petrobras no Estado do Paraná. Uma greve que, além de toda a importância política, teve uma vitória parcial, pelo menos, no que tange a não demissão sumária de todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras. Mas o mês de março será forte também em mobilizações populares pelas lutas que ainda teremos. Começar pelo Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, que tem sido cada vez mais forte no Brasil nos últimos anos. O tema do 8 de março desse ano é Viver com dignidade e liberdade. Trabalho, corpo e território. 8M, greve internacional de mulheres. Então, com esse tema, tem toda a luta das mulheres em defesa da sua dignidade, da liberdade de resolver, de decidir, das próprias mulheres decidirem sobre a sua vida, sobre os seus corpos. E um protesto, repúdio, a toda forma de violência contra a mulher, especialmente contra o feminicídio. Essa onda de feminicídio que tem se tornado, parece que, infelizmente, cada vez mais frequente na sociedade brasileira, em virtude da exacerbação do machismo, que não aceita a igualdade substancial das mulheres, que não aceita a liberdade da mulher, inclusive, da mulher ter a liberdade de dizer não, ela própria decidir o que ela quer para a sua vida. Nós vamos ter também, no mês de março, já no dia 14, manifestações em todo o Brasil, cobrando das autoridades uma explicação a respeito das motivações para o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Dia 14 de março, completa-se dois anos daquele crime, que ainda não tem uma explicação razoável por parte das autoridades, a respeito das motivações e também a respeito de quem mandou matar Marielle. Um crime que aconteceu, em circunstâncias, para dizer o mínimo, estranhas, muito estranhas. Como, por exemplo, quando o assassinato da Marielle e do Anderson havia uma intervenção militar ou do Exército Brasileiro no estado do Rio de Janeiro. Foi sob essa intervenção, no período que tinha essa intervenção, que este crime aconteceu. Se soube depois que a munição utilizada no crime, no assassinato da Marielle e do Anderson, eram munições que pertenciam a um lote que fora comprado para a Polícia Federal Brasileira. Ou seja, em algum momento do caminho, essa munição tinha sido desviada e foi usada para cometer também este crime. Assim como se descobriu depois que os executores da Marielle e do Anderson, um deles é policial militar reformado e outro ex-policial militar do estado do Rio de Janeiro. E se encontrou na casa de um deles 117 fuzis, ou as peças principais e novas de 117 fuzis. Isso indica que seria eficaz que a intervenção fosse não contra a sociedade do Rio de Janeiro, afetando a sociedade do Rio de Janeiro, mas que a intervenção das autoridades fosse dentro das instituições de segurança. Porque foi de lá que saiu a munição e que saíram, inclusive, aqueles policiais ou ex-policiais que cometeram esses crimes, como tem se visto, tem cometido diversos outros crimes. Ou seja, o controle maior sobre armas e munições, que já é atribuição exclusiva do Exército e da Polícia Federal, é um controle maior sobre a conduta ou o desvio de conduta de diversos servidores da segurança pública, é a intervenção efetivamente necessária para que a gente comece a resolver os problemas de segurança pública no nosso país. Então, dia 14 de março, dia de protesto e de pergunta. Quais foram as motivações e quem mandou matar Marielle? Até porque, cada vez que uma nova onda de notícias, de informação, chega ao público, se chega mais perto da família do presidente da República, a morte da Marielle e do Anderson. As notícias aparecem, depois desaparecem. Quando aparece de novo, é uma notícia ainda mais perto da família do presidente e da própria casa do presidente. Os executores da Marielle, por exemplo, que estão presos, eram de relações políticas com a família Bolsonaro. Inclusive, de relações pessoais, de natureza, do convívio íntimo da família Bolsonaro. E, portanto, é legítimo e necessário que haja uma explicação das autoridades sobre as motivações políticas e quem mandou matar a Marielle e quem mandou executar a Marielle Franco. Em março ainda, no dia 18, nós teremos um dia nacional de lutas, paralisações e protestos em todo o Brasil. Esta é uma data e uma campanha que nasceu já no ano passado, foi deliberada numa plenária nacional de servidores e servidoras das três esferas, tanto do Serviço Público Federal quanto do Serviço Público dos Estados e dos Municípios. Deliberaram já em novembro do ano passado que o dia 18 de março seria esse dia de luta na perspectiva de construção de protestos e greve em defesa dos direitos. De lá para cá, a CNTE, a Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação e outras entidades nacionais do setor da educação estão adotando essa data para fazer dela um dia de greve nacional da educação e teremos também a participação, inclusive, a paralisação e greve de diversos outros setores do serviço público no Brasil. Também as centrais sindicais, todas elas, as centrais sindicais conhecidas, inclusive a central da qual a gente faz parte e ajuda a construir, a Intersindical Central da Classe Trabalhadora, se reuniu, as centrais se reuniram e decidiram participar do processo de convocação e de construção do dia 18 de março. Assim como as frentes de luta também, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, com o seguinte caráter, dia nacional de lutas, protestos e paralisações em defesa dos serviços públicos, dos empregos, dos direitos e da democracia. Então, este é o chamado do conjunto do movimento popular brasileiro para as atividades em 18 de março. E essa é a luta que está sendo construída, inclusive, no mínimo, desde o ano passado. Essas datas, o Dia Internacional da Mulher e os dias próximos, que teremos atividades, lutas e protestos. Dia 14 de março, segundo aniversário do assassinato da Marielle e do Anderson. E o 18 de março são os dias de lutas definidos pelas organizações populares da sociedade brasileira, com legitimidade, que já vem sendo construído, já vem sendo debatido, pelo menos, desde o ano passado. Depois disso, e nas últimas semanas, que apareceu aí outra data, que é o 15 de março, que nasceu de uma manifestação de um dos ministros do governo contra o Congresso Nacional. Porque o Congresso estaria em tese querendo decidir aonde que o governo deve gastar o dinheiro. Essa questão das emendas impositivas, que já é um debate antigo no Congresso Nacional. Então, está se criando um factóide e a partir disso, setores de apoio ao governo Bolsonaro e o próprio presidente da República divulgando vídeos, chamando para o dia 15 de março em defesa do governo Bolsonaro, em defesa do presidente Bolsonaro, e de repúdio, em vários vídeos até falando em intervenção militar, em fechar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, um factóide é o governo Bolsonaro tentando justificar o seu fracasso do ponto de vista de políticas públicas, jogando a responsabilidade para os outros, para o Congresso, para o Supremo e para a sociedade, não assumindo que a política que estão praticando é uma política equivocada que levaria, como está levando, a esses resultados de maior desemprego, de maior retração econômica, de maior empobrecimento da sociedade, de maior miséria da população. Então, o resultado da política aplicada é este. E eles estão querendo dizer que não está dando certo porque o Congresso atrapalha. Não é verdade. O Congresso, a maioria do Congresso, tem votado junto com o governo, os projetos do governo, da forma que o governo quer. Na pauta econômica, eles estão todos juntos. Tem alguma diferença política entre o governo, seus ministros, e a maioria do Congresso, no Supremo também. Tem diferença em alguns setores da classe dominante, como, por exemplo, na Rede Globo, algumas diferenças políticas pontuais em relação ao governo Bolsonaro. mais na questão econômica, na pauta econômica, no que tange a destruir os direitos trabalhistas da classe trabalhadora brasileira, a destruir os direitos previdenciários do conjunto da população trabalhadora brasileira, do ponto de vista de privatizar as empresas estratégicas do país. Eles estão todos juntos e votaram juntos. Fazem campanha juntos, votam juntos. Votaram juntos e continuam defendendo e votando juntos. Agora mesmo, nos últimos dias, inclusive, a notícia é de uma trégua entre governo e Congresso para a tramitação da reforma administrativa, que é mais ou menos a pá de cal no serviço público. Não só nos direitos dos servidores, mas na qualidade, na quantidade, na substância de serviço público que o Estado brasileiro vai oferecer para a população. Então, eles estão todos juntos na pauta econômica e esse 15 de março é um factóide para o governo sair da defensiva e criar um fato tentando se passar por vítima do Congresso, o que não é verdade. O governo Bolsonaro, já empoçado no ano passado, apoiou a eleição do Rodrigo Maia para presidente da Câmara, dos deputados, e do Davi Alcolumbre para a presidência do Senado. Então, eles estão juntos. Tem diferenças pontuais em alguns aspectos no projeto macroeconômico, eles estão juntos, inclusive contra o interesse da maioria da população, contra a classe trabalhadora brasileira, inclusive contra o prejuízo da soberania nacional. Então, o mês de março, nós teremos muitas lutas, o 8, 14 e o 18 de março, que são lutas definidas pelas organizações populares em defesa dos direitos, em defesa da democracia, em defesa dos serviços públicos. E isso que vale, isso que é legítimo. No mais, é factoide, no mais, é tentar criar um fato para roubar a cena. Esse era o vídeo de hoje, se você gostou, a gente pede para difundir, para passar em frente, para se inscrever nos nossos canais e apoiar e participar de toda essa campanha, de toda essa luta. Atividades relativas ao Dia Internacional da Mulher, o 14 de março, por uma explicação a respeito das motivações de quem mandou matar Marielle, e o 18 de março, Dia Nacional de Lutas, Paralisações e Protestos, em defesa dos direitos, em defesa dos serviços públicos, em defesa da democracia. Era isso, um forte abraço e vamos à luta. e aí, Obrigado.